Olá pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Se você for novo ou nova por aqui, eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal e ativar também aí o sino das notificações para você poder acompanhar os nossos conteúdos, ok? Bom pessoalzinho querido do vídeo de hoje, nós vamos conhecer um formato de unha não muito comum, ou seja, bem fora do comum. É as unhas com formato de orelha do Mickey. Os fãs da Disney estão aí pirando com a criação da New Art da artista sul-coreana Parkan-kei. Acho que é esse o nome, o Franco vai escrever aí para vocês, tá? No ano de 2019 nós vimos de tudo quando o assunto é New Art. Formatos e mais formatos mexeram com a cabeça de muita gente. Cores para lá de modernas e também a loucura pelo Classic Blue. Surgiu até maquiagem para as cutículas. Se você ainda não está sabendo dessa novidade, eu vou deixar o vídeo passando aqui em cima nos cards para você ir lá conferir. Porém gente, a artista sul-coreana que tem esse nome difícil de falar, ela teve uma ideia para lá de fofa. Bom, ela criou um formato de unhas com as orelhas de um dos principais personagens da Disney e também muito amado por todos. Agora as orelhinhas do Mickey também está nas unhas e olha só que está querendo virar tendência. A New Art foi inspirada no personagem da Disney com direito a muito brilho. Aqui o formato das unhas foi completamente modificado e elas ganharam o desenho das orelhinhas. A artista sul-coreana disse que já estava preparadíssima para começar o novo ano e que decidiu apostar numa ideia para lembrar sempre férias e diversão. E aí, o que é que você acha? Será que esse formato vai pegar também? Me conte aqui embaixo nos comentários. Deixe um like aí maravilhoso que somente você pode nos dar e um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo!